TV Infusoro no lance da notícia, olha a nossa equipe foi informada que daqui da porta do hospital foi levada uma motocicleta, muito provavelmente pelos argumentos das pessoas teria sido por engano e dito e feito, quando a nossa equipe de reportagem chega aqui, e olha só a notícia é boa a motocicleta já apareceu e a pessoa realmente disse que se enganou agora, o estrigo como é que essa chave deu na outra, e essa história que a gente vai tentar entender a partir de agora me acompanha aqui, a motocicleta é essa meus amigos, olha só essa POP 110, praticamente nova o cidadão veio aqui em busca de atendimento, mas aí tinha uma outra semelhante a ela e aí o cidadão na hora de sair, ele acabou colocando a chave no contato e ela saiu e deu essa aqui é a proprietária daquela que levou, foi mais ou menos isso mesmo? levaram sua motocicleta enganada? foi bateu o desespero na hora? era sua amiga que andava na hora, não era? é, minha cunhada a sua cunhada, vem cá, a cunhada dela, vem cá, vamos contar essa história a senhora veio aqui em busca de atendimento, foi? foi, o meu marido tá doente, eu trouxe é, que nós temos uma bróis, é grande pra mim andar com ele aí ele adoeceu da perna, aí eu trouxe ele quando eu chego aqui da moto, eu vou levar essa daqui no lugar a chave não deu ou a senhora não conhecia a moto? não, a moto, a outra que levaram, essa daí que deixaram no lugar da outra aí você riscou a chave ou porque você conheceu que não era essa? eu conheci que não era essa é, a outra é mais nova aí você, como foi sua reação na hora? eu só disse pra meu marido então a moto levaram levaram, né? mas você desconfiou em algum momento? eu fui aqui, conversou, aí disse que andava na busca da moto você bateu desespero na hora? ou você entendeu que, ah, levaram errado a moto? eu disse assim, é pagar a moto ali, ó é, né? é é um prejuízo, né? é, fiquei na minha vamos voltar aqui de novo pra proprietária a moto, inclusive aqui a dela é semelhante, pessoal isso aqui inusitado assim, olha, aqui a dela e agora a notícia chega que sua moto foi encontrada tá muito feliz agora? tô porque foi um susto, né? só tinha ela, terminei de pagar o mês passado agora, né? uma dificuldade mostra todo mundo, né? não é mas tá feliz agora? porque foi encontrada, né? que foi a única coisa que meu pai deixou pra mim é é mas a felicidade agora é grande, né? tá de volta, né? olha só, então coisa boa a nossa reportagem não poderia terminar de outra forma agora vamos aqui é nesta pessoa inclusive é meu amigo maravilhoso, meu amigo eu tenho um apreço importante por esse rapaz é amigo da gente você vem em busca de atendimento também numa moto igualzinha mas a chave acabou dando eu fiquei impressionado eu vim buscar uma senhora que vinha de São Luís né? ela foi a busca de tratamento e quando eu cheguei aqui de frente ao hospital ela não tinha chegado eu voltei novamente pelo estabelecimento que eu tava aí eu fiquei lá esperei o contato ela ligar pra mim e não ligou retornei quando eu cheguei ela já tava aqui ao lado do hospital sentado naquela pé de árvore lá na pracinha no banco e aí quando eu peguei fui lá até onde ela voltei a pegar a moto e peguei a moto pensando em ser a moto dela e na hora igualzinha tudo idêntica tudo vermelha entendeu? não deu pra olhar a placa e quando eu cheguei em casa jantei apressado entendeu? aí ela foi já no servidor de Golobão a moto não é essa a placa é de São Mateus e a outra placa é de Pedreiras e eu disse eu vou atrás agora vou no hospital a única pelo hospital né? foi aqui que você veio foi aqui que eu vim encontrei já encontrei a dona do do motor secreta deu? uma boa notícia foi um engano deu? que graças a Deus eu sou uma pessoa popular conhecida na cidade sou amigo dos amigos conhecido de mal você é um cara que demais entendeu? eu é uma grande amiga minha aquela moça lá do Andamor também deu? o que tenho que dizer a ela deu? sou um homem sério ela me conhece há muitos anos foi um engano deu? é tão tal quando a pessoa é tão honesta deu? eu cheguei no momento quando a moça ligou pra mim eu vim aqui diretamente e encontrei ela e já publiquei pra ela que a moto foi um engano deu? e agora já foi muito alegre já vai ser entregue a moto pela forma dela vou já ligar pra moça e vai trazer a moto dela ou se não ela vai mais eu até lá só felicidade agora só felicidade alegria e Deus abençoe ela e abençoe a eu porque eu graças a Deus tenho minhas palavras de ética homem sério e jamais eu quero o pior pros meus amigos quero o melhor pros amigos olha só direto aqui do hospital dessa matéria que eu nunca imaginei que fosse inusitada um engano uma moto foi levada agora apareceu e aqui só felicidade só felicidade só felicidade alegria como foi que a chave deu no contato da outra você chegou pra buscar pra buscar apressado agoniado igualzinho mas tá tudo resolvido agora ela vai mas eu e vamos trazer a moto só fazer a troca da moto pois é isso mesmo terminou aqui nesse clima feliz e nós voltamos para os estúdios da TV TV Difusora Austin Batalha valeu garoto valeu tamo junto